E como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês todos estejam muito bem, muito, muito bem. Gente, eu vou falar uma coisa pra você que tá aí me acompanhando, você que tá acompanhando o Val, você que tá me acompanhando. Você acha que eu, Val Couto, que eu não gostaria muitas vezes, que eu não gostaria muitas vezes em ter alguns compromissos, eu tenho vários compromissos, né? E eu honro todos os meus compromissos. Mas vocês não acham que muitas vezes eu gostaria de ter um tempo, de passar um tempo com a minha família, muitas vezes sair, ir pra certos lugares, enfim, mas a vida que eu escolhi é essa, ir pros lugares, e muitas vezes, várias pessoas, vários de vocês chegando em mim, Val, tira uma foto comigo, Val, grava um vídeo pra minha mãe, Val, grava um vídeo pra minha avó, Val, me dá um abraço, vai, Val, faz uma previsão pra mim. Gente, eu quero pedir um favor pra vocês, de todo o meu coração. Vou pedir pra você que tá do outro lado, pra você que gosta de mim. Gente, eu não, não, não existe possibilidade de me fazer previsão pra você dentro de um supermercado. Não tem como eu fazer uma previsão pra você dentro de um supermercado. Pega o meu outro óculos que tá lá no carro pra mim. Não tem. E, e às vezes, quando a pessoa vem pra me abraçar, a pessoa vem pedir um beijo, pedir pra tá comigo, e muitas vezes depois eles falam pra mim assim, ó, Val, o que a vida tem pra mim? Fala pra mim. E muitas vezes é lugar público, cheio de muita gente. E tem coisas que eu vejo e que eu não posso falar. Como aqui na live. Tem pessoa, tem hora que eu atendo pessoas aqui na live, e que eu vejo que existe algo na vida da pessoa, que existe algo aí na vida da pessoa, e que eu, Val Couto, também não posso. De maneira nenhuma. Fala, olha, tem algo aí na tua vida. Não tem, gente, não consigo. Eu acho que existe lugar pra tudo. Existe lugar pra tudo. Pra tudo. Olha aqui. Gente, esse negócio tá acontecendo diariamente. Essa pessoa por nome de Isabel, Isabel, ele, Vitória, diz assim, sou uma mãe que suplica, ajuda quem pode me ajudar com uma comida pros meus filhos. Me liga pra ver a minha situação. Querida, se você tem um celular na mão, eu vou te repetir. Se você tem um celular na mão, vai vender o teu celular pra você comprar comida pros teus filhos. Não venha pedir aqui na live dinheiro. Não venha pedir aqui na live dinheiro, não. Se você tem condição de você tá aqui com o celular, se você tem condição de tá na minha live com o celular na mão, e tendo Wi-Fi pra você tá aqui, você tem condição de você vender celular, que celular é uma coisa superflua e você pode muito bem comprar comida pros teus filhos. Então, não venha aqui na minha live e dizer, olha, eu preciso que vocês me ajudem. Tem o governo que te ajuda. Vai procurar o governo. O governo pode te ajudar. O governo pode te ajudar. O governo pode te ajudar. E eu quero pedir pra vocês que estão do outro lado, não caia, não caia nesses golpes de pessoas pedindo dinheiro, dizendo que tem filhos em casa passando fome. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. De todo o meu coração. Eu caí numa esses dias atrás, de uma pessoa que tava me pedindo dinheiro, que diz que tava lá com os filhos lá passando fome, e eu acabei cedendo, fiquei com dó e acabei cedendo. Depois eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo que essa pessoa, ela tem vários números, vários, e ela entra, ela entra nas lives grandes de pessoas públicas, e ela fica pedindo o quê? Ela fica pedindo dinheiro pras pessoas ajudarem. Ajudarem, quer dizer, quem ajuda, ajuda. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Mas assim, se ela tem condição de tá aqui na minha live, pedindo dinheiro pra vocês, dizendo que os filhos tá em casa, esse horário, uma e meia da manhã, em casa, morrendo de fome, e ela tem o celular na mão, e ela não vende o celular pra comprar comida pro filho, ai, minha senhora. Misericórdia da senhora, né? Porque se eu tivesse um filho chorando dentro da minha casa, por causa de comida, e eu tivesse um celular na mão, eu iria vender meu celular. Eu iria vender meu celular. Iria. Com certeza eu venderia meu celular pra comprar um saco de arroz, pra comprar comida pro meus filhos. Faria isso. Eu faria isso. Então você que tá do outro lado, você que é meu seguidor, o golpe tá aí. Cai se você quiser. Cai se você quiser. E eu quero falar um outro assunto aqui. Gente, tem uma pessoa que eu acho que essa pessoa, ela é uma pessoa muito infeliz na vida. Quando eu faço live, faço live, deixo as minhas lives salvas aqui, tem uma pessoa que ela tá colocando curtidas falsas nos meus vídeos. Curtidas fakes nos meus vídeos. Por que que essa pessoa tá fazendo isso? Pra que o Instagram derrube a minha live e derrube o meu conteúdo. Não só colocando curtidas falsas nas minhas lives, como essa pessoa também está colocando seguidores falsos de outros países, seguidores pra mim, pra que me prejudique de uma maneira horrenda. Então, eu quero pedir pra essa pessoa, você que tá do outro lado, você que tá fazendo isso, preste bem atenção. Eu já acionei, eu já acionei meu departamento jurídico pra que a gente descubra quem é a pessoa que está fazendo isso. Porque eu acho, eu acho, uma falta de educação com o pessoal que está do outro lado aí, com o pessoal do outro lado, achando e outra coisa, gente, pessoas da Índia, da Indonésia, de Afgalistão, da Turquia, gente, é só por misericórdia divina. Então, assim, a pessoa que tá fazendo isso é a pessoa sem noção. É a pessoa que tá fazendo isso porque ela quer o quê? Ela quer derrubar, ela quer derrubar o meu engajamento. Ela não quer que o Valcouto tenha engajamento. Então, ela tá tentando fazer com que o Valcouto decaia. E eu tenho fé em Deus que eu não vou decair. Eu já fiz o quê? Eu já pedi, já tirei print, já mandei pro Instagram, solicitando pra o Instagram pra que ele possa fazer alguma coisa, pra que ele possa fazer alguma coisa. Pra que ele possa fazer alguma coisa e bloqueia a pessoa que tá fazendo isso. Porque eu acho isso sem noção. Eu, 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 tô falando isso pra vocês porque eu quero, de repente, vocês olham ali, vocês vejam um tanto de curtida e vocês vão olhar e vão ver, gente, olha, tem curtida de não sei da onde, não sei da onde, curtida fake. Curtida fake que uma pessoa sem noção tá fazendo isso comigo. Tá fazendo isso com o Valcouto. Então, eu acho isso aí horrível, horrível, de verdade e é um absurdo. E eu pedi ajuda do Instagram. Se o Instagram, ele visualiza tudo, diz que quando a gente fala a palavra Instagram, existiu algo que chega lá. Então, eu quero que o pessoal do Instagram, que eles verifiquem o que tá acontecendo. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu acho uma falta de caráter. A pessoa fazer isso, pegar tua conta e mandar pra tua conta seguidores falsos, curtidas falsas. O que essa pessoa tá ganhando com isso? Inveja, né? Como eu sei que tem muitos evidentes aí, que se você olhar na conta dos evidentes, está com quase 20 milhões de seguidores e a maioria é tudo comprado. E a maioria é tudo comprado. Seguidores falsos. Seguidores falsos. Fakes. Não é isso? Inveja. Como se diz, a inveja é amar. Vamos falar do que vocês querem saber? Big Brother Brasil. Big Brother Brasil. Vocês viram, gente? Me dá um celular aqui pra mim. O celular que tem a bateria. Pode ser o meu? Que eu quero mostrar a live que eu fiz na segunda-feira. Que eu falei que o Davi ia pro Paredão. Que eu disse que o Davi ia pro Paredão. Não tem nenhum com gente. E aqui, nem... esse tem que eu falei que o Davi iria pro Paredão. Vocês lembram da live que eu fiz na segunda-feira? Que eu falei que o Davi iria pro Paredão. Vocês acompanharam o Valcouto? Acompanharam ou não? Eu até coloquei no meu... Eu até coloquei ali no meu como fala nos meus stories pra que vocês pudessem ver depois. Eu tô tão desarrumadinho, gente, nessa live que eu fiz uma live pra falar com vocês. Só que assim, agora tudo que eu posto aqui, graças a Deus, né? Eu não tô reclamando. mas tudo que eu posto aqui, a grande mídia tá catando, tá saindo em site, tá saindo em todo lugar. Foi essa live aqui, ó. E aí, amados, tá tudo bem? Eu espero que vocês todos estejam muito bem. Muita gente perguntando pra mim. Eu tô descansando aqui, eu tava assistindo o Big Brother, comecei a assistir o Big Brother por causa de vocês. Tanto vocês me mandarem algo pra mim sobre o Big Brother, e aí o Val começou a assistir o Big Brother por causa de vocês. Gente, terça-feira, Pitel deixa o Big Brother, tá? A Pitel deixa o Big Brother. Isso é com todas as letras, tá? Pitel, fim de ciclo pra Pitel, tá? Fim de ciclo pra ela. Fim de ciclo pra ela. Aqui, ó. Fim de ciclo pra Pitel. Na sétima carta. Na sétima carta, fim de ciclo pra Pitel. Pitel deixa o Big Brother na terça-feira, tá, amados? Gente, mas se prepara que tá dando briga feia aqui dentro do Big Brother. Olha que o Valcouto vai falar agora. As cartas estão dando uma desavença muito grande aqui, ó. As cartas estão dando uma desavença muito grande, muito grande dentro do Big Brother. Nuvens escuras pairam sobre o Big Brother. Então, alguma coisa acontecendo dentro do Big Brother e que isso não é legal, tá? realmente eu disse que um homem levaria a liderança desse Big Brother, gente. As cartas me mostravam um homem levando a liderança desse Big Brother. mas quem escolhe não é nós, quem escolhe é Deus. Mas, tudo bem, o Buda poderia ter sido líder, não foi? O Buda não foi líder daquela vez que eu disse que seria, mas o Buda foi líder agora, entendeu? Dando continuação aqui pra vocês. eu vejo chances grandes aqui de haver mudanças boas dentro do Big Brother. Próximo Paredão, próximo Paredão vai homem pro Paredão. Olha o que o Balconto falou agora. O Davi que se prepare porque tem chance do Davi ir pro Paredão. O próximo Big Brother tem chance do Davi ir pro Paredão. Ou Davi ou Matheus. Vocês ouviram como o Balconto disse? As cartas, gente, não mente. E as cartas afirmavam que no próximo Paredão seria Davi ou Matheus. Graças a Deus. O Matheus não foi porque se o Matheus tivesse ido, o Matheus ia sair. Já imagina? Gente, imagina o Paredão Davi e Matheus. Davi e Matheus. Matheus saía, tadinho. Matheus saía? Né? Agora, o MC Biladem ele pediu esse Paredão. O MC Biladem ele pediu esse Paredão. Ele pediu que ele queria testar a força dele, a força dele com a força do Davi. Ele cravou a sentença dele. Ele cravou a sentença dele. Isso é demais, ele cravou a sentença dele. E quem deixa? Não precisa nem olhar nas cartas. Quem sai agora? Quem deixa? O Big Brother agora, gente, não precisa nem olhar nas cartas, é o Biladem. O Biladem deixa. O Giovanni tava olhando ali, o Biladem já tava com 93 de voto pra deixar o Big Brother. Então, assim, é muito voto. Né? Então, assim, o Biladem pediu que ele queria um Paredão entre ele e o Davi pra testar a força dele. Tá aí, ó. Ele vai testar a força dele. Eu dou risada, gente. Eu dou risada porque tem até uns anônimos aí, pessoas que já participaram de Big Brothers anteriores que o pessoal nem lembra que essas pessoas existem e que tá fazendo questão de parecer agora pra dizer que pra dizer que o Davi é isso, mas é aquilo, ó, gente, misericórdia, né? Vamos ser mais realistas, vamos ser mais realistas, vamos ser mais realistas, né? Vamos ser mais realistas. Eu acredito que o Davi ele foi o grande protagonista desse Big Brother. O Davi ele foi um dos maiores protagonistas. Tá com 91. Ó, 91 91 pro pro Bin Laden e 8% para o o Davi. Dá pra vocês verem aí? E é isso aí, gente, é isso aí. Vamos falar o que que vocês querem saber, gente? O que que vocês querem que o Valcouto fala pra vocês? já falei que quem vai sair que não precisa nem eu falar que quem vai deixar o Big Brother é o Bin Laden. Então, não precisa nem falar, não precisa nem ser evidente, né? Não precisa nem ser evidente pra dizer que quem vai deixar o Big Brother é o Bin Laden. Não precisa. Não precisa. Giovana, sai, sai. Giovana, sai. Giovana, sai. Vamos lá. Vocês lembram que eu falei que a Glória Pérez, que a Glória Pérez, a grande escritora de telenovela, ela iria, ela iria aparecer dizendo que ela tinha alguma coisa muito boa pro Davi? E hoje, quando foi, eu já acordei com a Glória Pérez postando foto do Davi e defendendo o Davi e assim, gente, eu acredito muito no que eu vejo nas minhas cartas e acredito muito no que a espiritualidade manda pra mim e pra que eu possa dizer pra você que tá do outro lado aí. O Davi, gente, ele vai conseguir ser médico, sim, tá? Ele vai, o Davi, ele veio pra esse mundo pra ele lapidar pessoas. Ele veio pra esse mundo pra ele lapidar pessoas. Ele veio pra cuidar de saúde. Ele veio pra cuidar de saúde. Ele veio pra cuidar de pessoas. Esse Big Brother, gente, ele é do Davi. O Davi leva esse prêmio. Esse prêmio é do Davi. Então, assim, tem coisa aí que é, né, que é só Deus aí na causa pra nos proteger de maneira, de maneira legal, não é não? a Isabelle sai. Então, olha só. Eu vejo, gente, o terceiro lugar, o terceiro lugar eu vejo entre a Isabelle e o Mateus. A Isabelle e o Mateus eu vejo em terceiro lugar. Porém, se infelizmente houver um paredão entre o Davi, ter um paredão entre o Davi, e o Mateus, o Mateus sai. Paredão entre o Davi e a Isabelle, a Isabelle sai. E aí, é uma coisa que fica muito doida, né? Uma coisa que fica muito doida da gente, da gente saber. O casamento do Buda vai terminar mesmo? Não, não vai. Eu já tinha dito que, eu já tinha dito que quando o Buda sair lá de dentro, ele vai ter uma conversa muito boa com a esposa dele. Não adianta ela dizer que não vai conversar com ele, que é isso, mas é aquilo. Vai ter uma conversa, sim, uma conversa muito boa. Eles podem se separar no papel, eles podem até se separar no papel, mas no futuro, eu vejo eles voltando, eu vejo que os dois voltam. Os dois voltam, e outra coisa, a mulher dele tá muito forte aqui fora, a mulher dele tá ganhando mais que ele lá dentro do Big Brother. A mulher do Buda tá lavando a ego de ganhar dinheiro aqui fora. tá lavando a ego de ganhar dinheiro aqui fora. Então, assim, e ela tem que agradecer a Deus por isso, né? Porque se não fosse o Buda, se não fosse ele, ela não estaria com essa projeção tão grande que existe equival, ela perdoa ele? Perdoa, gente. Perdoa, sim, tá? Pode ter certeza, as cartas mostram pra mim que ela perdoa. E vamos falar a verdade, gente? Isso aí só é assim. Só é um faz de conta pra ganhar mídia, tá? Tô falando de verdade. É só um faz de conta pra ganhar mídia. Qual será? Qual será o destino da Eliana? Sabe quem vai pro lugar da Eliana? Oi, Fábio, eu fiz uma previsão pra Isto É. Eu fiz uma previsão pra Isto É. Gente, dá uma entrada no site da Isto É. Tá lá no meu... Deixa eu mostrar aqui. Peraí. Eu vejo o SBT fazendo uma proposta muito boa pra Eliana, gente. Eu vejo... Eu vejo ela tendo uma proposta muito boa. Fala da Pitel. Fala da Pitel o quê, gente? A Pitel já saiu do Big Brother. Vou falar o quê da Pitel? Vamos lá, vamos lá. Fala da Pitel. Ó, a Pitel, se ela não tem a casa própria dela, ela vai conquistar a casa própria dela. Se ela não tem casa própria, ela vai conquistar a casa própria. A Pitel vai ser mãe se ela não tem filhos, ela vai ser mãe de uma menina. Aparece aqui nas cartas uma gravidez pra Pitel. Eu vejo gravidez pra Pitel. Então eu vejo que a Pitel ela vai se dar super bem na vida. Ela vai se dar super bem na vida aí. Vai se dar muito bem na vida, tá? Vai se dar muito bem. Tem chance da Pitel ficar com o Buda? Se haver separação entre ele e a esposa, existe chance sim. Mas eu vejo o Buda voltando pra esposa e eu vejo a esposa do Buda perdoando ele. Então, eu vejo isso. Pode ter rolado um sentimento entre a Pitel e etc e tal. Ah, ela tá num relacionamento aberto? Tá, eu vejo chegada de criança pra Pitel, tá? Tem chegada de criança na vida da Pitel. Faustão, vamos falar do Fausto. Fausto Silva. O Faustão, vamos falar do Fausto. Ó, o Fausto passa por uma nova cirurgia. Gente, o que me preocupa é essa cirurgia do Faustão que ele vai vir fazer. Vai ter uma nova cirurgia pra ele fazer e essa nova cirurgia que o Faustão vai fazer que eu não vejo que vai demorar. Eu não vejo que vai demorar essa nova cirurgia e isso me preocupa bastante, tá? Isso me preocupa muito. Essa nova cirurgia essa nova cirurgia que tem aqui que eu tô vendo essa nova cirurgia isso me preocupa demais ligado ao Fausto, tá? Eu disse e repito o Fausto precisa tomar muito cuidado porque as cartas estão dando um fim de ciclo pra ele em 2024. então ele precisa tomar muito cuidado porque as cartas mostram pra mim um fim de ciclo pra ele então ele precisa tomar muito cuidado muito 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 e precisa e ela precisa ele precisa ficar atento e tomar muito cuidado mesmo. Fala do tsunami do Japão eu já venho alertando o Japão faz tempo sobre esse tsunami aí em respeito do Japão eu venho alertando o pessoal do Japão direto sobre isso aí tá bem? Oficial Priscila Couto um beijo Priscila será que não somos parentes Pri? Veja só gente eu não vejo eu não vejo só no no Japão não gente eu vejo algo acontecendo na Europa atenção pessoal da Europa eu vejo algo de magnitude forte acontecendo na Europa como um tremor de terra muito grande na Europa pode ser na Itália mas vai ser sentido em outros países como Portugal Espanha os países ligados à Europa vai sentir esse tremor de terra e eu não vejo que isso demora muito não vejo que isso vai demorar muito não vejo gente não vejo não vejo eu vejo algo acontecendo aí de uma forma que eles precisam tomar muito cuidado eu vejo que vai ter vai ter desencarne coletivo de muitas pessoas tá está repreendida em nome de Jesus três vezes sem parar repreenda gente está repreendido em nome de Jesus mas eu vejo isso acontecendo e eu vejo também gente um desencarne coletivo atenção ó um desencarne coletivo acontecendo acontecendo ligado a um acidente aéreo um desencarne coletivo envolvendo envolvendo veja só um desastre aéreo não é avião grande avião pequeno não é avião grande é avião pequeno gente e é gente conhecido esse desencarne que o Valcouto veja coletivo coletivo que eu digo que tem mais de cinco pessoas dentro da aeronave tem mais de cinco pessoas dentro desse avião eu sei que é um avião estranho eu não sei se ele vai bater numa montanha e vai cair na água ou ele vai cair na água não sei tá não sei gente é algo aí é algo aí que precisam é famoso tá gente é famoso isso que eu vejo aqui é famoso e essa pessoa não tá sozinha nesse avião não é alguém bastante conhecido é alguém muito conhecido muito conhecida essa pessoa essa pessoa conhecido demais essa pessoa é muito conhecida conhecida demais no Brasil tá conhecido demais 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 tem uma loira tem uma loira da televisão tem uma mulher aí uma loira muito conhecida que ela vai ser traída tem uma loira muito conhecida que ela vai ser traída pelo marido dentro da casa dela uma loira muito conhecida na mídia nacional e ela vai ser traída ela vai ser traída essa loira ela vai ser traída dentro da casa dela vai dar um bafafá danado olha aí vai dar um bafafá daqueles porque vai dar uma decepção muito grande essa loira vai ser traída dentro da casa dela misericórdia eu não posso contar o que eu vi porque se dá um processo não posso mas aguarda aí que vocês vão saber você vai descobrir não é Angélica e nem Luciano Huck gente não é Angélica e nem Luciano Huck mas vocês aguarda aí que o babado é forte o babado é forte não demora não vocês vão lembrar dessa previsão que eu vou deixar essa previsão aqui salva vocês vão lembrar dessa previsão que o Val tá fazendo aqui pra vocês e isso não vai demorar não vai demorar pra isso acontecer não vai tá bem isso não vai demorar não vai a espiritualidade não permitiu eu falar do jogo tá gente a espiritualidade não me permitiu eu falar sobre o jogo de futebol não tá não me permitiu tá bem tem uma pessoa aqui na live que ela tá vendendo uma casa e ela vai ter muita felicidade na venda dessa casa tá pode tá demorando pra ela vender pode pode tá demorando é porque assim o tempo de Deus não é o nosso mas ela vai conseguir vender e ela vai ser muito feliz na venda dessa casa ela vai conseguir vender e ela vai ser muito feliz na venda dessa casa que ela tá vendendo essa casa então ela vai ser assim ela vai ser muito feliz na venda dela vai ser muito feliz ela só precisa tomar cuidado com assinação de papéis e documentos pode tá demorando pra você pra você vender pode mas fica tranquila tá que as coisas vai dar certo pra você e você vai conseguir alcançar os teus objetivos ligado aí a tua vida tá a Adriana Silva ela nasceu no dia 1 do 7 de 82 ela é do signo de câncer com personalidade em leão vamos ver o que tem pra ela vamos ver o que tem pra ela Adriana Silva ela é do signo de câncer com personalidade em leão veja só Adriana o que as cartas mandam falar pra você pode tá passando por um momento de tempestade os problemas da sua vida são espiritual existe trabalho espiritual na tua vida então eu vejo que você precisa tomar muito cuidado com o lado espiritual porque existe algo ligado a espiritualidade que isso tá derrubando você você precisa tomar um pouquinho de cuidado Carla Martins nasceu no dia 15 do 1 ela é do signo de capricórnio e ela tem personalidade no signo de gêmeos vamos ver pra ela no geral financeiramente a vida dela melhora com bastante alegria eu vejo eu vejo que ela andou aborrecida e triste mas as coisas irão ser superada pra você de maneira positiva tá tem mudança chegando na tua vida tem mudança tem coisa boa vindo pra você tem bastante coisa boa chegando pra você e no decorrer da tua vida lhe trazendo novos rumos pra você não se preocupe tá Cristina Santos ela é do signo ela é do signo de áreas e ela tem personalidade em virgem e ela quer saber no geral eu vejo assinação de contratos e vejo ela mexendo com papéis precisa cuidar da saúde do lado da ansiedade eu vejo um lado de ansiedade muito forte pra você e eu vejo que você precisa tomar um pouquinho de cuidado em relação a tua em relação a tua vida tá sorte eu vejo pra você e mudanças na sua vida a Clélia Clélia F nasceu 5 do 11 5 do 11 ela é de escorpião ela é de escorpião com personalidade em câncer e ela quer saber no geral deixa o Valcouto falar pra ela no geral ela tem que tomar muito cuidado com pessoas falsas traiçoeiras pessoas que mostram o sorriso pra ela por pela costa dela então ela tem que tomar cuidado tá eu vejo também chegada de criança na família e vejo mudanças que estarão acontecendo com a força da lua tem coisa boa vindo pra você na sua direção tem coisa boa que vai chegar pra você e vai lhe trazer mudanças pra você na sua vida acredite tá deixa Deus trabalhar que as coisas vai ser legal pra você a Lili Lili Isaac 20 Lili Isaac nasceu no dia 7 do 9 de 73 ela é do signo de câncer um beijo pra você Lili vamos dar uma olhada o que as cartas tem pra você Lili eu vejo felicidade pra você e muita sorte novos projetos com assinação de papéis e documentos que estão vindo na tua direção o que derruba você é um trabalho espiritual que tem na tua vida e fecha os teus caminhos precisa se cuidar tá mudança chega pra você de maneira positiva tem corte espiritual na tua vida e isso acaba te atrapalhando de maneira negativa pra você deve tomar um pouquinho de cuidado principalmente ligado as forças negativas que te rodeiam tá procura alguém pra te ajudar não precisa ser com Valcouto não procura alguém pra te ajudar porque tem algo espiritual derrubando você o Valcouto vai estar em Santa Catarina do dia 4 ao dia 12 do dia 4 ao dia 12 tem uma empresária levando Valcouto pra Santa Catarina minha gratidão pro pessoal de Santa Catarina se você quiser levar o Valcouto você pode levar o Valcouto pra qualquer lugar do Brasil pode levar o Valcouto pra qualquer lugar do Brasil você pode fechar uma agenda comigo e vai ser muito bom vai ser muito bom eu estar aí junto com você e eu vou poder atender os seus amigos você pode atender pra isso você entra em contato por favor tá bem beijo fiquem com Deus gente pelo meu tamanho essa live já foi grande demais fica com Deus até a próxima se Deus quiser pai abençoe cada pessoa que está do outro lado em nome do seu amado filho Jesus eu venho te pedir meu pai cubra todo mundo de bênção o senhor conhece o propósito de cada pessoa que está do outro lado seja ligado ao emprego ligado à saúde vida amorosa senhor abençoe cada pessoa que precisa da sua ajuda nesse momento eu venho pedir por intercessão de nossa senhora de fátima eu venho pedir por intercessão por intercessão de nossa senhora aparecida se você que está do outro lado você você pode colocar a chave do seu carro a chave da sua casa você pode colocar um copo com água pro Valcouto pro Valcouto pedir pros mentores espirituais nesse momento abençoar tua vida pros mentores espirituais nesse momento derramar benção sobre a tua vida benção sem medida vindo na tua direção pai em nome do seu amado filho jesus eu venho pedir derrame benção sobre a vida dessa pessoa meu pai que colocou um copo com água nesse momento pedindo meu pai pra que o senhor coloque benção na vida dela que esse copo com água meu pai que está representando o universo que está do outro lado seja o bálsamo pra cura nesse momento meu pai as pessoas que colocou sua carteira de trabalho pedindo um novo emprego carimbada com carimbo de recorde essa pessoa pode ter um trabalho bom pra ajudar sua família e satisfazer no trabalho dentro de sua casa pai eu venho pedir em nome do seu amado filho jesus essa mãe que está chorando porque o filho saiu e ela não sabe aonde o filho está ela está tendo problema com drogas tem uma mãe desesperada do outro lado tem uma mãe desesperada do outro lado meu pai o laço o laço do passainheiro da morte está sobre o filho dessa pessoa eu venho te pedir meu pai envia o benção sem medida sobre a vida dessa mãe mãe joelha no chão e ora quando a mãe ora Deus ouve e só Deus mãe que pode livrar o teu filho só Deus mãe que pode livrar o teu filho do passarinheiro da morte mãe só Deus pode livrar o teu filho do passarinheiro da morte tem uma mãe desesperada o filho dela está nas ruas nas drogas e ela não sabe o que fazer eu venho te pedir meu pai em nome do seu amado filho Jesus derrame benção meu pai sem medida na vida dessas pessoas pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha nossa o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia que nos dai hoje perdoais as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis caire tentação mas livrais do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres em bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria tu é mãe de jesus rogais por nossos pecadores agora e para sempre amém que deus abençoe você aonde quer que você esteja que nosso senhor te abençoe e que você alcance seu objetivo você colocou água pode tomar três golinho e de vida com sua família se você sentiu a água que você colocou a água amarga é porque os mentores espirituais colocaram uma porção de bênção sobre essa água para que essa água ela traga bênção para tua vida todos que a água se encontrou amarga nesse momento é que os mentores espirituais que estão aqui colocaram bênção sem medida na sua vida vai em nome de jesus alcance a sua bênção agora porque deus está avisando que você vai alcançar a sua bênção pega meu beijo fica bem a sua e a sua a sua a sua a sua e a sua a sua